Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. O lado cruel da crise. Além de ceifar milhões de empregos, a maior recessão da história também levou milhares de brasileiros a tomar uma decisão drástica, abandonar o plano de saúde. O panorama de hoje analisa a realidade dos gaúchos que ficaram sem cobertura médica e a ginástica financeira das famílias que ainda tentam manter os convênios. O peso da idade na hora de calcular o valor dos planos. Veja também, Polícia Rodoviária Federal reduz operações nas estradas após corte de verbas. Prefeito de Rio dos Índios é o novo presidente da Federação dos Municípios do Estado. E ainda, uma feira com livros doados desperta a imaginação de jovens na zona norte da capital. A crise que afeta o país e aumenta o desemprego fez um problema em muitas famílias, virou um problema em muitas famílias que tiveram que fazer uma verdadeira ginástica financeira para conseguir manter alguns serviços privados. Mas em muitos casos não teve jeito. As pessoas tiveram realmente que abrir mão do plano de saúde. Faz tempo que a Rosângela tem dificuldade para manter o plano de saúde, que já ultrapassou os dois mil reais para quatro pessoas da família. Como ela e o marido têm mais de 60 anos, a mensalidade pesa mais. E ainda é preciso arcar com custos como exames e parte das consultas. Sobre o serviço, não há reclamações. Mas o preço fez ela buscar uma alternativa. A gente, então, optou por mudar o plano, né? Baixamos 800 reais, baixou, acabou baixando 800 reais e perdemos dois hospitais, né? Mas mesmo assim, a gente continua com o plano. Mesmo assim, está difícil de pagar. Continua difícil, claro. Nas ruas, muita gente concorda que o preço é alto, mas não vê outra opção. Eu acho que eu uso pouquíssimo para o que eu pago mensalmente. Eu acho caríssimo. Melhor é do que depender só do SUS, né? O SUS, às vezes, tu tem que estar esperando um tempão e lá no convênio tu é atendido bem rápido. Essas são as vantagens, né? Já o João desistiu de pagar pelo convênio. O custo ficou muito alto e o plano de saúde, para a minha idade, no caso de 55 anos, muitos valores, né? Então, a gente acaba desistindo, né? E aí volta para o INSS, que tu já paga automaticamente, é, para o SUS aí. Aí já paga automaticamente o SUS, né? Então, eu desisti por causa disso, por causa dos valores mesmo. O Rio Grande do Sul conta hoje com quase 3 milhões e 300 mil beneficiários. Mas aqui, a tendência é a mesma do país. Comparando com maio do ano passado, mais de 41 mil pessoas cancelaram ou perderam seus planos de saúde. O custo médio de um plano básico de saúde é de 200 reais por pessoa, quando vinculado a uma empresa. Já no modo particular, gira em torno de 350. Mas há 10 diferentes faixas de preço conforme a idade, de acordo com regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, além do reajuste anual, existe um aumento também quando a pessoa passa para a próxima faixa. Na medicina, normalmente, quando você agrega tecnologia, não necessariamente se diminui custo. Porque uma tecnologia, um medicamento ou uma terapia nova que é descoberta, ela soma as demais já existentes e não tem exatamente uma redução de custo. Então, a gente chama de incorporação de tecnologia que acaba fazendo com que esse custo aumente. Então, isso a gente tem enfrentado ao longo dos anos e a inflação médica sempre é maior do que tem sido, nos últimos 20 anos, maior do que a inflação regular. No Rio Grande do Sul, existem 530 operadoras de saúde ativas. Cerca de 80% dos contratos são de planos coletivos e 20% individuais. Não está nada fácil para quem quer ter acesso a um serviço diferenciado de saúde. Aliás, esse é um setor que gera muitas dúvidas na população. Para tirar algumas delas, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio Guilherme Collin, que é advogado, e Daniel Coelho, que é delegado regional do Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo e diretor da Associação Brasileira de Medicina. Você de casa pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui contigo. Obrigada. Bom, por que esse valor é tão alto? O que compõe esse valor dos planos de saúde? Bom, são vários fatores. Nós estávamos conversando antes do início do programa. Eu atribuo muito a carga tributária, que aumenta o custo. E enquanto os planos, com muita frequência, atribuem a exames, ao suposto uso excessivo, que eu não concordo. E nós temos um lençol curto, talvez, ou aquela máxima, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O governo cobra uma carga tributária alta, os médicos reclamam que ganham um pouco e os pacientes pagam caro. Acabam pagando preço. E esse é o problema. E aí, em função disso, como o consumidor é o polo mais fraco, a reação do plano acaba se voltando em desfavor do consumidor, em grande parte dos casos. E na sua opinião, doutor Daniel? Pois bem, como o Guilherme colocou, a carga tributária é uma questão. Ou seja, poucos sabem que as operadoras de plano de saúde não têm nenhum incentivo do governo. Ou seja, embora se faça um trabalho, mesmo sendo iniciativa privada um trabalho social, porque nós desocupamos do sistema único de saúde, 25% da população hoje é assistida para o plano de saúde. E hoje, se tu olhares, eu vejo um problema maior. Quando começou a medicina de grupo em 1966, isso lá em São Paulo, se cobrava 10% do salário mínimo, um plano ambulatorial. O que, na verdade, aconteceu é que o salário mínimo diminuiu significativamente. Então, as pessoas ganham menos. E não que o plano de saúde ficou mais caro. Então, há de se olhar a realidade do Brasil. Ou seja, qual é a realidade que nós nos encontramos. Ou seja, como é que nós comparamos os nossos planos de saúde com o mercado lá fora. Então, na verdade, as pessoas estão ganhando pouco para pagar por esse serviço. Sem sombra de dúvida, porque eu te trago este comparativo. Ou seja, lá em 1966, quando começou-se a trabalhar a questão da medicina de grupo, ou seja, os planos de saúde, que não havia nem agência nacional de saúde, um plano de saúde era 10% do salário mínimo. Porém, os planos costumam aumentar acima da inflação. E a reclamação dos médicos é que a tabela médica costuma aumentar no ritmo menor do que o ritmo da mensalidade cobrada dos pacientes, dos clientes. É uma discussão muito complexa. Mas me parece que não é tão simples assim botar a culpa no arrocho salarial, porque o aumento do plano é superior à inflação. E eu me lembro que, alguns anos atrás, não vou dizer o nome da empresa, o diretor de uma empresa disse numa entrevista que o plano de saúde é um ótimo negócio, porque eles contam com uma mão de obra muito barata, que é o médico. Ou seja, esse dinheiro não está chegando lá. Isso saiu na imprensa. Aí, Guilherme, tu me desculpa, eu vim falar de uma fala do Edson Bueno na época, de uma fala infeliz e que depois ele veio a público. Olha, não é bem assim. Eu estava falando de um modo geral, me expressei inadequadamente e trazer para uma realidade presente. E outra coisa, nós não estamos aqui para discutir casos pontuais. Nós estamos aqui para entender esse cenário da saúde privada. como é que ela está se comportando. E como é que o senhor acharia, então, doutor Guilherme, que as pessoas poderiam procurar por um serviço mais justo, então, digamos assim, por um valor mais justo? O poder judiciário, ele não se omite. Ele interfere quando ele detecta algum abuso. Existe uma intervenção estatal maior nos planos particulares. Nos planos coletivos, seja o plano empresarial, seja o coletivo por adesão, a intervenção estatal é menor, mas ainda assim, quando detectada uma abusividade, há essa interferência. Agora, mas eu reconheço, a vida do gestor do plano de saúde, de qualquer empresário no Brasil, não é fácil, porque ele tem uma carga tributária extorsiva. Eu reconheço isso. Seria um fanatismo colocar tudo na conta do plano. Sim. Agora, isso não justifica, por exemplo, a violação do Código de Ética Médica quando o médico sugere, solicita um exame ou um tratamento X e o plano tenta interferir. Isso acontece todos os dias. E quanto ao número de operadoras, a gente tem um dado de 530 operadoras. Quer dizer, esse número alto de opções não está deixando o produto mais barato. Por que não? Bom, primeiro, esse número, Fernando, com todo respeito, ele não é alto. Se nós olharmos a história da medicina de grupo e as autogestões, as cooperativas médicas, esse número já foi bem maior. Hoje, nós estamos falando de operadoras com beneficiários ativos, tem 800 operadoras no Brasil. O que acontece? Se tu olhar... Vamos pegar o Rio Grande do Sul, que é o nosso foco. O Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tu tem lá uma operadora pequena que tem 10 mil vidas. E ela tem um papel fundamental naquela região. E onde jamais uma Amil, que é uma empresa gigante, de uma Intermédica, de uma Apivida, poderia chegar e atuar nesta região. Então, as operadoras pequenas, elas têm um papel fundamental. Então, se tu olhares, esse número, ele não é gigante perto do tamanho do Brasil. Sim, das pessoas que utilizariam. Exato. E aí tem particularidades. E nós precisamos também olhar o custo das operadoras. Olha a história da medicina privada. O número de procedimentos, e agora está saindo uma consulta pública, que vai aumentar para 2018, mais 15 procedimentos. O rol vem aumentando a cada 2, 3 anos, imputando para os planos de saúde mais responsabilidades. E isto, coloca isso dentro de um custo atorial. Ou seja, a INS não olha isto. A INS primeiro diz que nós, como medicina de grupo, temos que dar mais benefícios. Sim. E isto vem tornando, sim, esta conta pesada. E se tu olhares no balanço das operadoras de medicina de grupo, tu imagina tu ter um resultado no final do ano, de um negócio de alto risco, de 1,2%, e ainda tu ficar feliz. Porque muitas das operadoras hoje estão trabalhando no vermelho. Sim. Claro que o senhor estava dizendo, né, doutor Guilherme? Mas isso envolve uma questão de gestão. Existe uma polêmica sobre a cobertura do atendimento domiciliar, que agora, em função das decisões do Poder Judiciário, me parece que algumas operadoras já estão concedendo voluntariamente. É muito mais barato manter um paciente em casa do que num leito hospitalar, que, aliás, já falta leito. E, mesmo assim, até alguns anos atrás, os planos negavam sistematicamente. E, então, era uma opção pela via mais onerosa, em detrimento da menos onerosa. Sim. Bom, eu peço que vocês continuem aqui com a gente, porque, no próximo bloco, nós vamos saber aí quais são os cuidados que nós devemos ter ao contratar um plano de saúde. Condomínio do Minha Casa Minha Vida, dominado por traficantes, é alvo de operação policial no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Confira esta e outras notícias no resumo desta quinta-feira. A operação reintegro teve como objetivo acabar com o controle de traficantes de drogas sobre três conjuntos residenciais. Os criminosos haviam expulsado moradores beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida e tomado conta de alguns apartamentos. Ainda cobravam pela entrada de gás e pela entrega de correspondências nos condomínios. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A polícia também cumpriu quase 100 mandados de busca e apreensão. Os imóveis invadidos foram retomados. A boate Kiss vai ser desapropriada pela Prefeitura de Santa Maria. O espaço será transformado em um memorial para homenagear as vítimas do incêndio que matou 242 pessoas em janeiro de 2013. O valor da desapropriação, que pode chegar a R$ 1,6 milhão, deve ser definido amanhã em reunião com a empresa responsável pelo imóvel. E o governo federal anunciou hoje a abertura de 310 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil em 2018. 100 mil dessas vagas do FIES terão juros zero e serão destinadas a estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos per capita. Outra novidade do próximo ano é que as universidades vão ser responsáveis pelos custos com as taxas bancárias dos empréstimos. As instituições também passarão a dividir com a União parte da responsabilidade sobre a inadimplência. E a quinta-feira foi de muito debate e votação na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2018 e duas propostas de emendas constitucionais que afetam servidores do Executivo Gaúcho. Uma delas muda a contagem do tempo de serviço e a outra extingue a licença-prêmio criando a licença-capacitação. As PECs ainda precisam ser votadas e aprovadas em segundo turno. Mais uma vez, os servidores públicos lotaram as galerias pedindo a retirada do projeto. Desde terça-feira, o governo tentava votar a PEC, mas retirou o quórum duas vezes para evitar a derrota. No texto aprovado, funcionários municipais e federais não podem mais contabilizar o tempo de serviço para garantir benefícios como triênios e quinquênios na esfera estadual. A nova regra deve valer apenas para novos servidores. Mas, para a oposição, a redação não é clara, principalmente para os que migraram dos serviços públicos municipais. O líder governista disse que o projeto será corrigido. Nós vamos fazer uma emenda de redação para explicitar ainda mais o que já está constando na PEC, que é a regra válida para os servidores que ingressarem no serviço estadual a partir da promulgação dessa emenda constitucional. É muito corriqueiro aqui na Assembleia projetos do Poder Executivo virem à Assembleia com erros redacionais grotescos. Nós percebemos isso ao longo desses dois anos e meio. O que nos surpreende não é uma novidade, não nos surpreende. O que nos surpreende é o próprio líder do governo admitir que o projeto tem equívoco e deverá ser alterado no futuro. Pela manhã, no começo da sessão, o líder do PDT se comprometeu a votar com o governo com a garantia de correção do texto. A PEC foi aprovada com três votos a mais do que o necessário para alterar a Constituição, mas sem os votos de dois PDTistas. O deputado Enio Bassi lembrou que é a segunda vez que o governo se compromete a reemendar projetos enviados para a Assembleia. Se aprova uma proposta que é reconhecida estar errada, não estar completa, com o compromisso do governo de que vai apresentar uma nova emenda para corrigir o que foi aprovado. Então é algo estranho, porque não se retira essa proposta, se corrige e aí sim se vota ela tranquilamente na íntegra. Nós assumiríamos o compromisso de todos de votar favoravelmente nesse caso, mas parece que o governo não confia muito em nós e prefere que nós confiemos nele. Pela tarde, também foi aprovada em primeiro turno, com 35 votos favoráveis e 16 contra, a PEC que extingue a licença-prêmio e cria a licença-capacitação. As propostas de emenda constitucional precisam ser aprovadas em dois turnos na Assembleia e com um mínimo de 33 votos em cada um. O segundo turno deve ocorrer na próxima semana, a última antes do recesso parlamentar. E você de casa, já mandou a sua mensagem para participar do panorama de hoje? Nós estamos falando sobre planos de saúde. Anote os nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela e mande a sua pergunta ou comentário. Ainda nesta edição, os cuidados na hora de assinar contratos com operadoras de planos de saúde e o impacto da contenção de recursos federais nas operações da polícia rodoviária. É daqui a pouco. Antes de adquirir um plano de saúde, o usuário não pode esquecer de ler e compreender todas as cláusulas do contrato que vai assinar com a operadora. São elas que definem a abrangência do convênio. E também são elas que, numa eventual reclamação, determinam quem tem razão. No Rio Grande do Sul, o número de reclamações sobre planos de saúde é pequeno. E a maioria das que chegam até os guichês de atendimento diz respeito a reajustes que o usuário classifica como indevidos. Mas, segundo a diretora executiva do órgão, geralmente o problema não é um erro de cobrança e sim de falta de atenção ao contrato. Se for um plano individual, ele tem uma tabela controlada pela ANS, onde a gente pode orientar esse consumidor e dizer para ele se aquele percentual de aumento do plano que ele contratou está enquadrado nesta tabela. Se for um plano coletivo, já não existe essa tabela, mas existem aqueles percentuais que a gente considera abusivos, no caso. Enfim, a gente orienta sempre que o contrato que ela assinou, que a pessoa assinou, é a norma que regula esse tipo de contratação. O reajuste da mensalidade em planos individuais é regulado pela Agência Nacional de Saúde. As operadoras ainda podem realizar atualizações conforme a faixa etária que devem constar no contrato e que vão se somar ao reajuste anual. Já em planos coletivos, o aumento nas mensalidades é estipulado pela própria operadora e também deve constar no contrato. Aliás, é o contrato que vai assegurar todos os direitos do consumidor. Segundo este especialista, é preciso prestar atenção às cláusulas abusivas. No contrato em si, tem que observar, se tu tem dúvida, procura um amigo, um familiar que entende um pouquinho mais da área do direito para interpretar se não tem alguma cláusula abusiva. O que é uma cláusula abusiva? Onde tem uma desvantagem exagerada para um dos lados e não tem para os outros. Ou tem vantagem para um e desvantagem para o outro. Isso é uma cláusula abusiva. Então, não assina o contrato. No caso do consumidor já ter pago um valor abusivo e provar na justiça, a operadora será obrigada a devolver o montante cobrado em dobro e com valores atualizados. Reclamações e denúncias sobre contratos de planos de saúde podem ser feitos para a ANS pelo 0800-701-9656. Também é o PROCON estadual, presencialmente ou pelo 513287-6200. A Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que recebeu, no ano passado, quase 1.600 reclamações de beneficiários de planos de saúde no Rio Grande do Sul. A maioria sobre cobertura, contratos e regulamentos e mensalidades e reajustes. E aqui no estúdio nós continuamos conversando com o advogado, Guilherme Collin, e com o delegado regional do Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo e diretor da Associação Brasileira de Medicina, Daniel Coelho. Bom, a gente tem uma pergunta, abrindo já com uma pergunta aqui de um telespectador, o Felipe, que ele pergunta sobre a restrição no número de hospitais e de clínicas, dos planos de saúde e também no número de procedimentos. Quer dizer, isso é legal? O que regulamenta isso? Eu acho que nós temos que falar um pouquinho. Eu estava escutando aqui quando falam dos contratos abusivos. Os contratos hoje, aliás, já faz alguns anos que são regulados pela Agência Nacional de Saúde. Então, tem muitas cláusulas do contrato que são imputadas pela própria Agência Nacional de Saúde. Importante é que quando a gente fala dos planos de saúde, das reclamações, só para a gente ter ideia de números, em 2016 foram 1 bilhão e 400 milhões de atendimento. E pela própria Agência Nacional de Saúde foram 87,6 mil reclamações. E nem todas são, eu estou falando de reclamações e nem todas são provenientes. Bom, isso dá 6,4 reclamações a cada 100 mil habitantes. E segundo o Ibope, 74% dos brasileiros que têm plano de saúde, estão satisfeitos e gostariam de manter o seu plano de saúde. Ou seja, há uma satisfação por questões do plano de saúde. E a questão de cobertura, o rol é muito claro com relação às coberturas do plano de saúde. Mas até é que no site da INS tem o rol. No site da INS tem todos os esclarecimentos com relação ao contrato de um plano de saúde. E que em qualquer outro setor não existe uma agência reguladora como a Agência Nacional de Saúde. Ou seja, no transporte, tu não tem isso. Então, hoje, o número de operadoras que estão aí, o que nós podemos, daqui a pouco, vamos estar falando de reclamações pontuais. E se olhar para o Ibope também, o terceiro desejo da população de consumo é plano de saúde. Mas até pela questão da situação da saúde no país. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Ou seja, tem um lado do trabalho que os planos de saúde vêm desenvolvendo e o quanto se aperfeiçoaram, inclusive em termos de gestão. Porque se não souber fazer gestão nesse segmento, não tem como sobreviver. Então, há que de se olhar o quanto esse setor representa no Brasil. E o quanto ele desonera o Sistema Único de Saúde. Hoje, o Sistema Único de Saúde é um caos. Todo mundo sabe, está aí toda hora na mídia. Agora, tu imagina se tu colocasse 47,6 milhões de usuários nessa fila do SUS. Doutor Guilherme, o senhor tem uma... O doutor Daniel vai ficar bravo comigo daqui a pouco. A gente está conversando. Mas eu lembro, senhor, eu estou brincando com o colega. Eu lembro, primeiro, o fato das pessoas desejarem ter um plano de saúde não significa que elas estejam satisfeitas com o plano de saúde. É que não tem para onde correr. O maior garoto propaganda dos planos de saúde são as notícias que envolvem o SUS. A pessoa está em casa, assiste o telejornal e vê a situação de um hospital público fechado, uma emergência fechada, porque não tem médico, não tem nada. Ela abre mão de outras coisas muito importantes na vida dela e prioriza o plano de saúde. Mas isso não significa que o plano funcione como ele deveria, como seria o ideal. Outro detalhe que eu menciono é que nem todas as pessoas que estão insatisfeitas ligam para a ANS. Os meus clientes, por exemplo, a maioria entra com a ação judicial contra o plano X, plano Y, e nem se dá o trabalho de ligar para a Agência Nacional de Saúde. Então, essa estatística, ela é interessante, mas ela não deve ser vista, no meu ponto de vista, como uma fotografia fidedigna do índice de contentamento ou descontentamento das pessoas em geral. Se, por outro lado, se acessar o site do STJ ou do Tribunal de Justiça de qualquer estado e fizer uma pesquisa para a jurisprudência, você vai ver um número enorme de ações discutindo desde aumento abusivo a negativas de cobertura indevidas. Então, eu concordo que a gestão é difícil, isso é indiscutível. É fato. Mas o plano, me parece que ele não é tão inocente assim, de 6% apenas de reclamações. Mas isso é o que está no site da ANS, né, doutor? Eu imagino que nós estamos falando, eu trago aqui uma visão, né, e fui convidado para participar desse programa, trazer a visão geral, né, e não a visão, né, do seu consultório ou do consultório, né, do doutor X e Y. Ou seja, nós estamos falando de 47 milhões de pessoas cobertas com plano de saúde. Nós estamos falando de um dado da Agência Nacional, ou a Agência Nacional de Saúde está mentindo, porque ela está dizendo aqui de que cada 100 mil, né, 6,4 reclamações... Mas existe essa possibilidade, né, das pessoas realmente irem direto, procurarem um advogado, como é que o senhor vê essa questão? Mas quando ela procura um advogado, ela já percorreu a Agência Nacional de Saúde. Necessariamente. Na grande maioria. Não os dois clientes. Bom, mas aí, de novo, né, nós vamos ou para uma visão macro ou para uma visão pontual. São duas visões do mesmo problema. A gente tem mais uma pergunta aqui do Marcelo, que ele pergunta sobre a cobertura de psicanálise. Os planos têm que cobrir psicanálise? Como é que está essa questão? Tem que cobrir. Isso faz parte do rol. Ok, então, se não está acontecendo, tem que procurar. E tem uma decisão recente do STJ, obrigando o plano a cobrir sem limitação de consultas. Sim. E não apenas para dependentes químicos, para todas as doenças psiquiátricas, sem limitação de consultas. E isso, alguns planos, acho que alguns, ou todos, ou vários, limitam o número de consultas. Mas o STJ, recentemente, decidiu que não pode limitar. E quanto à idade para a contratação, que também é uma questão que gera uma certa polêmica. Como é que está? Bom, Fernanda, quando se fala em faixa etária, nós precisamos entender o que ela representa. ou seja, infelizmente, nós brincamos. E aí eu estou falando como pessoa, porque eu já passei dos 50 anos. Então, com a chegada da idade, algumas coisas se acomodam na nossa vida, mas aí vem as doenças, que são inerentes. Bom, e aí aumenta o custo de um plano de saúde. Ou seja, aumenta o custo do plano de saúde para a operadora e, obviamente, que parte disso tem que ser repassado. Porque, senão, o sistema não se sustenta. Quanto à carência, que também acaba sendo uma questão, o cliente pode pagar o tempo para completar, digamos assim, essa carência para que não tenha que passar por ela? Não, ele vai cumprir a carência. Ele tem que cumprir essa carência. Ele tem que cumprir a carência. E a polêmica, normalmente, não se dá em termos do que está no contrato. Isso eu não tenho visto. O que eu vejo é a maneira como é interpretada a doença pré-existente. Quando o plano afirma que tal doença é pré-existente, quando, na realidade, ela não é. E também, isso é algo que o judiciário, reiteradamente, tem decidido, que o plano tem condições de apurar, previamente, algumas informações. E quando o consumidor contrata o plano e ele detecta, depois de contratado o plano, uma doença que ele já tinha, mas não sabia que tinha, esse plano não pode ser, essa doença não pode ser excluída. E isso acontece de maneira muito frequente também. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente teria muita coisa para discutir, mas muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E a Polícia Rodoviária Federal começou a operar hoje em regime de contenção de despesas. Várias operações foram suspensas e a instituição admite possíveis prejuízos aos usuários. Viaturas paradas em vez de patrulharem as rodovias. É a nova rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal, no entroncamento das BR-116 e 290, duas das mais movimentadas do estado e por onde passam cerca de 230 mil veículos por dia. Antes do corte no orçamento, os policiais percorriam pelo menos 400 quilômetros em patrulhamento preventivo. Agora só vão deixar o posto quando houver um crime ou acidente. Nós temos um movimento muito alto aqui nesse trecho aqui e sem policiamento, sem policiamento o negócio vai piorar. A gente vê barbares, a gente vê muita coisa aí que realmente a Polícia Rodoviária Federal é necessário sim. Outro serviço que deve cair pela metade é a fiscalização das rodovias com o uso de radares eletrônicos. Isso porque o valor arrecadado com as multas vai para o Caixa Único da União, mas os gastos com o processamento das imagens e o envio das multas para os motoristas pelo correio é bancado pela Polícia Rodoviária Federal. Serviços como o acompanhamento de grandes cargas também não vão mais ser feitos. O orçamento previsto para o ano no estado era de 14 milhões de reais, mas foi reduzido para menos de 10 milhões. O problema é que já foram gastos 7 milhões até junho. A Polícia Rodoviária admite que os cortes vão prejudicar a segurança das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal está presente em toda a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai e sim, haverá uma diminuição na sensação de segurança, uma percepção maior de impunidade. Há obviamente que a polícia vai continuar combatendo o crime, mas há uma sensível diminuição nessa atividade também. O Ministério do Planejamento informou que a Polícia Rodoviária Federal ainda dispõe de 50 milhões e 700 mil reais para empenhar em novos gastos, o que corresponde a quase 20% do limite anual de despesas fixado pela pasta da Justiça para a corporação. Os dois ministérios negociam a possibilidade de aumento dos recursos disponíveis. E foi promulgada hoje à tarde uma lei que libera a circulação de automóveis nas faixas exclusivas para ônibus nos dias em que ocorrer greve ou paralisação do transporte público aqui na capital. A regra vale a partir da interrupção total ou parcial do serviço. Confira outras notícias do dia. O Tribunal de Contas do Estado determinou a abertura de inspeção extraordinária na Casa Civil, abrangendo os exercícios de 2013 a 2016. O objetivo do procedimento é verificar possíveis irregularidades na execução orçamentária do escritório do governo do Estado em Brasília. A decisão foi do relator do processo, conselheiro Iradir Petroski. O preço da cesta básica caiu em junho na capital. O valor total ficou em R$ 443,17 a menos que o apurado em maio. Os dados são do Diese. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de 4,6%. Os alimentos que puxaram o preço para baixo foram principalmente o tomate, a banana e a carne. Mesmo assim, Porto Alegre segue sendo a capital com a cesta básica mais cara do país. Foi empossado hoje à tarde o novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Salmo Dias substitui o ex-prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto. A posse do novo presidente da FAMURS ocorreu logo após o término da 37ª edição do Congresso dos Municípios. Salmo Dias, do Partido Progressista, é prefeito reeleito de Rio dos Índios, região noroeste do Estado. Com os votos de 235 prefeitos gaúchos, assume a presidência da entidade até julho de 2018. Ele já ocupou o cargo de vice-presidente da Federação entre 2014 e 2015. A indicação dele segue o acordo válido até 2020, que alterna na direção da FAMURS os partidos com mais prefeitos no Estado. Salmo falou sobre a perspectiva para sua gestão. Acredito que nós temos, nesse momento, a oportunidade de rever situações que o nosso país precisa enfrentar. Todas as nações que desenvolveram precisaram passar por momentos como este. E agora é a vez do Brasil. Nós precisamos estar prontos e dar a nossa parcela de contribuição para que o nosso país cresça e desenvolva. E o municipalismo é uma ferramenta, de fato, que faz toda a diferença nos dias atuais. Outros prefeitos destacaram o que esperam do novo comando da entidade. A gente quer que a FAMURS esteja com esse momento, aproveitar o momento político e fazer cobranças junto ao governo do Estado e governo federal. A perspectiva é que o Salmo consiga dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Luciano e que faça um bom trabalho, defendendo os municípios, os interesses dos municípios perante governo federal e estadual. Eu penso que, como todas as coisas acontecem no município, nós precisamos estar juntos para que a gente possa ter força suficiente para conseguir ser ouvido. Porque, hoje em dia, ser prefeito talvez seja a tarefa mais árdua que se tenha e de muito pouco respeito, infelizmente. Uma mega operação desarticulou principais lideranças do tráfico de drogas em Cachoeira do Sul, na região central. 24 pessoas foram presas e drogas e armas apreendidas. Até um policial militar foi detido por envolvimento com a quadrilha. A reportagem é da TV Cachoeira. Helicópteros sobrevoando a cidade, viaturas discretas ou flotadas da Polícia Civil, Brigada Militar e do Grupo de Investigação do Ministério Público Estadual, percorrendo todos os bairros da cidade, no cumprimento de mandados. Este foi o cenário em que Cachoeira do Sul despertou nesta quinta-feira. A maior operação de combate ao tráfico de drogas foi desencadeada na cidade, com a prisão de 34 envolvidos em facções criminosas investigadas ao longo de 11 meses. As investigações foram relativas a um grupo criminoso, que agia na distribuição de drogas aqui em Cachoeira. E durante as investigações, inclusive, se apreendeu uma significativa quantidade de drogas, cerca de 12 quilos de drogas. No total de 34 prisões, pelo menos 12 foram mulheres, demonstrando uma nova configuração da organização criminal. Elas normalmente assumem o posto do companheiro ou namorado que se encontra preso em razão do crime de tráfico de drogas. Então, para manter em funcionamento o ponto de tráfico, a mulher costuma ser a responsável pela comercialização de drogas. A gente tinha uma impressão de que as mulheres estariam sendo, quando eu comecei no Ministério Público, sendo induzidas pelos companheiros a entrar no mundo do tráfico, que elas eram meio forçadas. Não, hoje elas são as organizadoras do tráfico. Elas cortam a droga, elas armazenam o dinheiro, elas controlam a contabilidade, elas dão as ordens. A investigação desencadeada por esta força-tarefa culminou também com a indicação de um policial militar envolvido nas ações de tráfico. Ele foi preso hoje por posse ilegal de arma e violação do sigilo funcional. Nenhum nome foi revelado. Ele vai passar agora pelo procedimento de flagrante, e aí esse procedimento de flagrante ele vai ter a oportunidade, aí vai depender do crivo do delegado de polícia que está lavrando nesse momento, de fixar para ele uma fiança e o valor dela. Se ele recolher essa fiança, eventualmente ele pode sair em liberdade. Caso não recolha, então ele vai ser encaminhado para o batalhão. Todos nós temos que fazer as investigações e quando aparecem alguns dos nossos envolvidos com o crime, eles têm que ser tratados de acordo com o que a lei diz. Então, por isso, o tratamento, a corredoria da Brigada Militar participou da operação, justamente para ter a transparência de todo o processo investigativo e ter o resguardo, inclusive das questões funcionais relativas à atuação dele como policial militar. A gente sabe que existe uma superlotação no presídio aqui com esse volume de prisões. Hoje todos vão ficar retidos aqui na penitenciária estadual de Cachoeira do Sul ou serão removidos para outras penitenciárias? A ideia nossa é encaminhar aqui para o presídio em Cachoeira do Sul e a questão do remanejo de presos aqui da cidade devido à superlotação. Daí vai caber a SUSEP verificar se vai ser necessária alguma providência nesse sentido. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estado. E ainda, na zona norte de Porto Alegre, uma feira com livros doados desperta a imaginação de jovens e crianças. É daqui a pouco. Estamos de volta para trazer para você a previsão do tempo para esta sexta-feira. Será mais um dia com temperaturas um pouco mais altas, principalmente na parte da tarde. Como nós podemos ver no nosso mapa, para amanhã, uma frente fria favorece a formação de nuvens e tem possibilidade de chuva lá no sul e aqui na fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas, tempo firme, o sol aparece ali entre poucas nuvens. Vamos ver algumas mínimas e máximas, então. Aqui na capital, mínima de 14 graus e a máxima de 24. Lá em Bagé, os termômetros ficam entre 12 e 22 graus. E em São Borja, eles variam entre 13 e 23. Agora vamos a uma notícia da região metropolitana. Depois de 60 dias de greve, os servidores públicos de Cachoeirinha voltaram a se mobilizar. O motivo é o parcelamento dos salários anunciado ontem pela Prefeitura e já posto em prática. A Prefeitura depositou ontem mil reais na conta dos servidores. A promessa é pagar o restante do salário no máximo até o dia 20, que já seria a data do próximo adiantamento. O Vale Alimentação também foi parcelado. Metade foi pago ontem e outra metade também ficou para o dia 20. A medida atingiu 70% dos funcionários. A Prefeitura alega que houve queda na arrecadação e está implantando um programa de recuperação de crédito, que dá 90% de desconto para quem quitar impostos municipais atrasados. Mas, segundo o secretário da Fazenda, o principal motivo do parcelamento dos salários é a falta de repasses dos governos federal e estadual. Estamos com dificuldade financeira em virtude disso, em virtude desta redução. E Cachoeirinha tem ali a sua peculiaridade, que era a questão do ICMS, que tínhamos lá em 2014 um índice de participação considerável, em virtude de uma empresa que nós tínhamos de grande segmento, que era a Souza Cruz, dentro do município. A saída desta indústria nos causou um grande problema em questões de arrecadação do ICMS. Desde o início da manhã, os servidores fazem uma vigília em frente à Prefeitura. Eles contestam os números e as estratégias do governo municipal. A queda de arrecadação, com a justificativa de queda do ICMS, que foi o índice que acabou modificando e prejudicou o município, ela é de 2014 para cá. Então, a Prefeitura está fazendo a gestão em 2015, 2016 e agora 2017, já com essa diminuição da arrecadação. Então, qual é a justificativa para agora, no mês de julho, querer atrasar o salário, usando uma desculpa de três anos atrás? Cachoeirinha tem cerca de 3 mil servidores municipais, a maioria lotados nas 34 escolas e nos 18 postos de saúde. A última greve do funcionalismo durou 60 dias e terminou em maio. Os principais setores afetados foram a saúde e a educação. Postos de saúde, principalmente, né? E a escola também, para as crianças e tudo. Daí as pessoas querem ir trabalhar e não tem como deixar as crianças. Fica complicado, né? Cachoeirinha tem um servidor para 35 habitantes. Isso aí, segundo o IBGE, já é muito servidor por habitante. Eu acho que nós temos que fazer uma política também de contenção nesse sentido. E é claro que os serviços da comunidade também não podem passar desapercebidos e tem que ter dinheiro para esses recursos. Talvez tem que ter uma questão de gestão e também uma compreensão um pouco da população nesse sentido. No sábado, os servidores fazem encontro com a comunidade para explicar a situação. Na semana que vem, está marcada uma Assembleia Geral da categoria. Um estímulo à cultura. Na Vila Safira, região norte da capital, uma feira do livro desperta a imaginação de jovens que enfrentam condições difíceis de vida. Voluntários doam milhares de livros e contam histórias, acreditando em uma contribuição positiva para o futuro de crianças e adolescentes. Esse belo exemplo é o assunto do nosso quadro Cidadania de hoje. O livro ganhou vida quando os alunos participaram da história contada. A Palhacinha é uma das voluntárias do projeto Voz Chica, que promove ações de cultura e lazer para crianças da Vila Safira, no bairro Mário Quintana, a zona norte da capital. Esta oficina de contação de histórias foi a primeira atividade da Feira do Livro da Vila Safira, que este ano aconteceu na escola municipal Victor Isler. É uma região com menor IDH da capital gaúcha. Então, poxa, consegui que as pessoas entendam que a gente quer transformar, quer virar esse jogo. Então, é muito importante e as pessoas acreditam que a gente vai fazer a entrega. Nós arrecadamos quase 4 mil livros que serão distribuídos hoje para essas crianças aqui dessa escola municipal. Eu acredito nessa multiplicação, até os pais vão ler com certeza. Olha, mãe, eu ganhei esses livros na escola, na Feira do Livro, então também com certeza, ou vão ler para eles, a tia vai ler, a avó. Já são 4 anos da campanha do livro infantil usado e 2 de Feira do Livro. Ela é possível graças à mobilização de voluntários na rede social, como o Gustavo. Ele reuniu na Faculdade de Economia da URGS com colegas e professores quase 30 exemplares e foi pessoalmente participar da feira. Para mim foi muito bom, porque eu também sempre quis fazer uma ação social assim e encontrei essa oportunidade para fazer. O melhor é ver a felicidade das crianças, um sorriso, né? Isso é muito bom. E não tem nada de empréstimo, não. É Feira do Livro mesmo. Cada um dos quase 1.200 alunos da escola tem direito a escolher e levar para casa duas obras. Pela afinidade, se quer um livro de literatura, se quer um livro de bichinho, que nem agora que tem os pequenos e os adolescentes. Então eles realmente vão escolher aquilo pela afinidade que eles têm para ler. A Manu e o André estavam entre os vários olhinhos interessados. O que é certo é que garantiram novas leituras para as férias de inverno. Você costuma ler em casa? Costumo, muito. Às vezes durante a noite. Ajuda para escrever melhor nas redações da escola? Bah, e como? Nas provas também. Eu acho legal, porque daí eu fico sabendo de mais coisas. Daí, tipo, se tiver prova na escola, eu já sei de bastante coisa. E te leva para outros lugares? É, tipo, eu li um livro que me levaram para o Japão. Os alunos receberam um incentivo especial para as escolhas. O escritor e patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2015, de Lan Camargo, leu rimas, contou experiências pessoais, falou de leitura e divertiu a gurizada. Para a gente descobrir o eco. Bom dia! Bom dia! Afinal, ele foi o homenageado da Feira do Livro de um bairro que tem a literatura no nome. Trazer o livro aqui e estar aqui, numa vila que tem o nome do nosso grande poeta, Mário Quintana, é um passo civilizatório, é um passo de acreditar que a cultura transforma pessoas, que a cultura constrói seres humanos mais coerentes, mais críticos, mais perceptivos e, portanto, com mais capacidade de, dentro do mundo, se realizar e se realizar junto com toda essa comunidade. Naquela mulher, Lima ficou triste. Sabe por quê? Lua havia sumido da fábrica de riqueiro. E você fica agora com o Debate TVE, que vai analisar a gestão dos municípios. A gente se encontra amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você! E você fica agora com o Debate TVE. Panorama, apoio cultural, Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose rio-grandense. A gente se encontra amanhã! Vamos lá!